E atenção, você acompanhou ontem aqui no Balanço Geral, imagens de um furto que aconteceu no condomínio Portal do Sol Mendanha, ali próximo ao Morro do Mendanha, onde criminosos entraram ali e levaram joias, dinheiro e tudo mais. E eu vou conversar com a delegada Renata Vieira, que está ao vivo aqui pela internet comigo, ela que está investigando esse caso. Delegada, muito boa tarde. Boa tarde, honorário, tudo bem? Prazer falar com a senhora. Delegada, nós temos esse caso aí e tem também um outro lá do condomínio do Lago, que agiram mais ou menos da mesma forma. Os dois casos estão sendo investigados pela senhora ou só esse do Mendanha? Na verdade, nós temos duas residências no mesmo condomínio que foram vítimas de furto, né? Agora, nesse caso do Portal do Sol Mendanha aí, há uma suspeita de que ex-funcionários tivessem participado. O que a polícia já tem e que pode ser falado nesse momento? É, na verdade, nós ainda estamos iniciando todas as diligências. Ontem, os agentes de polícia foram ao local do fato, né? Sentimos, inclusive, assim, uma certa resistência da administração do condomínio, né? E por isso, essas pessoas serão intimadas para prestar depoimento, porque nós não acreditamos que num local em condomínio fechado, normalmente, tem vigilância e foi fornecida apenas a câmara de uma residência. E o que a gente achou estranho é a relação do comportamento do suposto autor ao adentrar imediatamente num dos cômodos da residência, como se, de fato, ele até já conhecesse o local, né? Então, se dá aquela impressão que ele já foi direto no alvo dele. É, pelo menos, inicialmente, essa é a impressão que nós tivemos. Agora, a gente fica aí, um caso desse, quebrar um muro num condomínio que tem muita câmera de segurança, que tem segurança de portaria, que tem segurança em moto, quer dizer, isso também chama atenção, né, delegada? Sim, inclusive pela questão da dificuldade que está sendo imposta à polícia nesse momento, né? Nós vamos intimar a administração do condomínio para saber como que funciona o sistema de segurança do condomínio, quais são os profissionais que estavam trabalhando na noite dos fatos, porque o que os policiais sentiram foi exatamente a situação de... Parece que a administração não está muito preocupada com a segurança dos moradores do local. É, inclusive eu também tentei ouvir a administração, delegada, e através de funcionários, me falar que o administrador não queria falar para não queimar o condomínio. Essa foi a expressão. Então, eu vou falar, Portal do Sol, Mendanha, o condomínio, ele próximo do modo Mendanha, onde criminosos entraram. Então, até para vocês da polícia também, está difícil obter informação lá, delegada. Exato, exato. Nós vamos iniciar as intimações, né, para que as pessoas prestem depoimento aqui, porque muitas vezes os policiais vão ao local do fato exatamente para buscar as informações de forma mais rápida, né, para que a polícia possa ter uma eficácia maior com relação tanto à identificação dos autores, como a possibilidade de obter ainda aí um benefício com relação a receber esses bens, né, localizar esses bens que foram subtraídos. E como nós sabemos que foram coisas, assim, muito pequenas, objetos tipo dinheiro, joia, eu falo pequena não em valor, mas em tamanho, fica cada vez mais difícil localizar, dependendo do decurso do tempo. Agora, delegada, quebrar um muro de um condomínio de luxo, que é cercado de segurança por todo lado, quebrar um muro, a pessoa tinha que saber exatamente um ponto cego, um local que a guarda não tivesse de olho, ou seja, a pessoa conhecia o condomínio, né? É, o que nós acreditamos é, inclusive, na possibilidade dessa pessoa não ter realizado esse arrombamento em apenas um único dia, né, até pela questão do tamanho, né, daquele buraco que foi feito na parede. Então, às vezes, a pessoa conseguia ali fazer aquilo em alguns dias e depois, quando finalizou, ele conseguiu adentrar para dentro do muro do condomínio. Nós estamos, os agentes de polícia, inclusive, nesse momento, eles estão, né, verificando a possibilidade de como que essa pessoa saiu e aí procurando imagens para ver se a gente consegue ainda identificar como que esse suposto autor saiu, se estava de moto, se estava de carro, se a gente consegue localizar mais alguma informação. Agora, um outro detalhe também que me chamou muito a atenção nesse caso, delegada, é que entraram numa casa onde os moradores estavam viajando, ou seja, uma informação privilegiada, né? É, pois é, são informações privilegiadas e que a gente precisa também ainda, inclusive, ouvir as vítimas, né, porque elas prestaram um depoimento inicial apenas no registro da ocorrência, mas nós vamos ter que intimá-las novamente para saber como que estava a situação da casa. A perícia já foi feita nas duas residências, né, nós estamos aguardando o resultado. Foi localizado o objeto, o martelo ali que foi utilizado para fazer o arrombamento do muro. Então, assim, nós estamos apenas iniciando com essas investigações. Só lembrando que esse caso aí, né, é esse condomínio da região do Mendanha, e teve um outro caso também, né, do condomínio do Lago, ali na saída para a Trindade, que também teve um problema muito parecido, e talvez, delegada, pode até ter ligação também entre um crime e outro, né? Sim, sim, por isso que nós divulgamos as imagens que foram fornecidas a vocês na data de hoje, exatamente para ver a possibilidade dessa pessoa estar praticando o crime em outras residências ou em outros condomínios. Quem, de repente, foi vítima ou tem alguma informação, pode procurar qual delegacia ou qual distrito para falar, delegada? É, na verdade, pode ligar no 197 da Polícia Civil, né, se quer manter a informação, a pessoa fazer denúncia anônima, e pode também ligar aqui para o 15º DP ou o 11º DP, que funciona no mesmo prédio. Aí, quero agradecer, doutor Renato, muito obrigado aí pela informação. E só lembrando, né, para o administrador aí do condomínio Portal do Sol Mendanha, ou os administradores, né, porque deve ter um administrador e deve ter ali também o pessoal do Conselho, alguma coisa ali. Ou seja, dificultar o trabalho da polícia só vai trazer problemas para vocês, porque a polícia, se ela tiver informação, ela vai trabalhar mais... Ela vai chegar mais cedo ou mais tarde, vai chegar nesses criminosos. Mas vai facilitar o trabalho da polícia e vocês vão descobrir os pontos vulneráveis da segurança. Agora, ficar calado, esconder o fato, isso não vai mudar em nada. Só vai deixar o condomínio ainda mais vulnerável, já que nem todo mundo sabe das informações. Então, fica aí o recado para a administração. Colaborar com a polícia, né, a polícia tem outros meios de obter informação, mesmo se vocês não quiserem. Então, colaborar com a polícia é fundamental, até para que vocês possam cobrar da empresa de segurança que faz aí. A sensação é que está escondendo alguma coisa, porque o administrador de um condomínio, do porte desse, condomínio de luxo, se negar a atender a polícia da forma que a polícia merece ser atendida, dá a impressão que está escondendo alguma vulnerabilidade, alguma falha na segurança. Porque uma dessas casas aí, a família estava viajando, onde levaram dinheiro e outras coisas ali, a família estava viajando. Ou seja, alguém do condomínio sabia que essa família estava viajando. E quando a administração se nega a colaborar com a polícia, dá aquela sensação, passa aquela ideia de que estão tentando abafar alguma coisa. Então, só mostrou a vulnerabilidade do condomínio Portal do Sol Mendanha. Doutora Renata, muito obrigado aí pelas informações. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Muito obrigado.